A Autoridade de Raiwá inaugura o projeto de construção da Escola Rádio e a região administrativa especial do Ecusi Ambenu. Presidente de Autoridade de Raiwá, Arsino Banu Hateten, o Lais Lama é uma área isolada em região do Ecusi. Também precisa criar condição na escola em dia de dia durante a cidade e na área rural durante quase a distância de quilômetros de rua para o acesso da escola. A Autoridade de Raiwá, Arsino Banu Hateten, a Autoridade de Raiwá, o Lais Lama é uma área isolada em região do Ecusi Ambenu. A Autoridade de Raiwá, Arsino Banu Hateten, a Autoridade de Raiwá, o Lais Lama é uma área isolada em região do Ecusi Ambenu. A Autoridade de Raiwá, Arsino Banu Hateten, a Autoridade de Raiwá, o Lais Lama é uma área isolada em região do Ecusi Ambenu. A Autoridade de Raiwá, Arsino Banu Hateten, a Autoridade de Raiwá, o Lais Lama é uma área isolada em região do Ecusi Ambenu. A Autoridade de Raiwá, Arsino Banu Hateten, a Autoridade de Raiwá, o Lais Lama é uma área isolada em região do Ecusi Ambenu. A Autoridade de Raiwá, Arsino Banu Hateten, a Autoridade de Raiwá, o Lais Lama é uma área isolada em região do Ecusi Ambenu. A Autoridade de Raiwá, Arsino Banu Hateten, a Autoridade de Raiwá, o Lais Lama é uma área isolada em região do Ecusi Ambenu. A Autoridade de Raiwá, Arsino Banu Hateten, a Autoridade de Raiwá, a Autoridade de Raiwá, o Lais Lama é uma área isolada em região do ICI Ambenu.